Em nome de Jesus, amém. Em reverência a palavra do Senhor. Glória a Jesus. A cura de dez leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, Mestre, compadece de nós. Ao vê-lo, disse-lhe, Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Feche os olhos ainda de pé. Deus bem-vindo e santo. Deus poderoso. Deus tremendo. Leão da tribo de Judá. Senhor, aqui estamos diante de ti, Senhor. E queremos, Deus, ouvir a tua palavra. Aprender a tua palavra. Sentir a tua presença. Sentir a tua unção, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toma teu trono, Pai, neste lugar. Toma teu trono, meu Pai, neste santuário. Neste púlpito, Senhor. Deus, faz a grande obra, Deus. Pai amado, que a tua palavra venha de encontro, Pai, com cada um de nós. E ela vem fazer, Deus, a grande obra. Para a qual ela foi preparada nesta noite. E tudo Jesus de Nazaré, seja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, nosso amado, irmão, doutor Lucas. Lucas, que era médico, mas que conhecedor da palavra, relatou este grande milagre. A palavra diz que, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Era necessário, amados, que o nosso amado Mestre Jesus, para chegar até Jerusalém, precisava passar pela Samaria e também ali, e da Galileia. Glória a Deus. Precisava passar por essas duas cidades. Aleluia. Glória a Deus. Porque era necessário. Às vezes, Deus nos leva a lugares que não entendemos, que não temos o propósito de Deus. Mas Deus sabe todas as coisas. E a palavra diz que é Jesus. Deus, quando ele ia para Jerusalém e que ele passa por Samaria e pela Galileia, e ao entrar numa cidade ou numa aldeia, veio de encontro a ele dez leprosos. Dez leprosos, dez excluídos. Dez que não poderiam estar no meio do povo. Porque os leprosos haviam cidades exclusivas para eles. Eles não podiam estar no meio do povo. Eram os excluídos. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Amém, amados? Amém. A Bíblia diz que o nosso amado Deus entregou o seu próprio filho na cruz do Calvário para morrer. por mim, por você e por todo aquele que crê. Amém? Amém. Aquele que crê na sua palavra. Aquele que crê no filho unigênito de Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Agora, Jesus. Glória a Jesus. Ao passar pela Samaria, saiu o encontro dele dez leprosos. Dez homens que estavam ali isolados. Mas a palavra diz que eles mesmo sendo condenados à morte pela doença, eles não deixaram passar aquele momento desapercebido. Amém. Eles não deixaram passar aquele momento. Porque aquilo ali era para eles um momento decisivo. Amém? Amém. Era para eles o tudo ou nada. Ou eles se lançavam, ou eles acreditavam que Jesus de Nazaré ia solucionar os seus problemas. Ou então, eles teriam que ficar ali isolados naquela aldeia até a morte. Mas, aqueles homens, eles desafiaram. Desafiaram aqueles que vinham contra eles. Desafiaram a lei, porque eles não poderiam estar no meio do povo. E a palavra diz que Jesus passaria entre Samaria e Galiléia. E a palavra diz, amados, que onde Jesus estava, aleluia, sempre havia uma multidão. Ele nunca estava só. Glória a Jesus. Logo, aqueles homens, leprosos, eles teriam que fazer algo, algo perigoso. Porque, corria risco de ser apanhados e ser apedrejados até a morte. Porque eram leprosos. Mas a palavra nos diz, que eles quando viram Jesus de longe, eles começaram a gritar, eles começaram a se humilhar, começaram a se render a Jesus. A chamar a atenção de Jesus para as suas vidas. E a Bíblia diz que eles começaram a gritar, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Eles não se calaram, irmãos. Eles não se excusaram. Eles não se esconderam. Mas eles gritaram. Glória a Deus. Aleluia. Porque aqueles homens, condenados à morte pela doença, a lepra era uma doença incurável. Não havia cura para a lepra naquela época. e eles tinham que viver isolados. Eles tinham que viver escondidos. Mas a Bíblia diz que eles começaram a gritar. Que eles começaram a chamar a atenção de Jesus. Jesus. Amém. E aquilo exatamente atraiu a presença de Jesus para as suas vidas. Porque ao ver e diz Jesus, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Glória a Jesus. Aqueles homens teriam que crer. Amém? Amém. Eles teriam que crer. Eles teriam que acreditar que aquela palavra do mestre ia fazer um grande efeito nas suas vidas. Aleluia. Pois Jesus disse apenas ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aleluia. Deus. Ou eles acreditavam ou eles continuariam leprosos até a morte. É preciso que os amados crer na palavra. Amém? Amém. A Bíblia diz que o que crer tudo é possível. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Quando a palavra é lançada a palavra tem poder. Amém? Amém. E se você crer nessa palavra ela vai entrar no teu coração ela vai fazer morada ela vai fazer uma grande obra se você crer. Amém? Amém. Deus leprosos receberam a palavra de fé receberam a palavra do mestre e creram. Amém. Amém. A Bíblia diz se tu creres tu verás a glória de Deus. Amém. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite eu não sei como tem sido teus dias como foi o dia de hoje mas eu estou apresentando para você aquele que cura aquele que liberta aquele que restaura aquele que renova aquele que pode mudar a tua sorte nesta noite Aleluia. Jesus de Nazaré Ele tem todo o poder Amém. Aqueles homens gritaram mestre compadece de nós estavam cansados cansados daquela vida sofrida cansados de serem excluídos cansados de serem esnobados criticados rejeitados eles estavam ali para tudo ou nada porque a fama de Jesus era percorrer todos aqueles lugares todas aquelas aldeias cidades o nome de Jesus era conhecido a fama de Jesus ela tinha alcançado muitos lugares multidões e eu posso imaginar quando a notícia ocorreu Jesus está na cidade Jesus está passando pela cidade de Samaria e Samaria era um lugar que não aceitava a palavra Samaria os samaritanos eles não queriam saber onde estavam os judeus porque eles não se davam porque eles não se davam porque na verdade havia uma uma situação entre essas duas cidades Samaria e Jerusalém os samaritanos odiavam os judeus os judeus não se davam bem com os samaritanos quando quando Jerusalém ou quando Israel Israel foi dividido era só um estado era só um povo Israel mas quando ela foi levada foi deportada o povo foi levado para Jerusalém o povo foi levado para Babilônia dividiu dividiu ficou em vez de ser apenas Israel foi dividido em duas tribos tribo do norte e tribo do sul Jerusalém era a única capital de Israel mas por causa do pecado por causa da desobediência Deus Deus permitiu que houvesse a divisão e agora não seria mais só um povo de Israel agora seria dividido duas tribos tribo do norte onde a capital agora seria Samaria tribo do sul que a capital seria Jerusalém houve uma divisão e nessa divisão houve desavenças houve uma separação e acabou-se havendo uma uma inimizade entre os judeus e os samaritanos a palavra de lá em um livro de de segundo Samuel lá em um segundo reis aliás capítulo 17 do versículo 24 em diante a Síria nesse tempo dominava toda aquela região a Síria era uma superpotência como é os Estados Unidos hoje e ali vai falar que quando houve essa divisão a Síria veio e ela tomou de conta de Israel e nesse tempo já havia a divisão porque Deus havia havia falado através de Jeremias havia falado através de outros profetas que iria dividir o povo por causa da desobediência o povo não ouviu o povo não obedeceu o povo se afastou mais de Deus e agora a tribo do sul ela foi levada a cativo por 70 anos e quando terminou o cativeiro da tribo do sul veio também o cativeiro da tribo do norte representado agora por Israel onde Samaria era a capital e a Síria foi e levou o povo em cativeiro e para não e para não acabar destruindo totalmente Israel a Síria o rei da Síria mandou povos habitar em Samaria Babilônios e outros outros países o rei da Síria pegou e colocou exatamente em Samaria para habitar para que não fosse totalmente destruído mas o povo que Deus separou para que fosse apenas um povo que o adorasse de todo o coração agora estava adorando outros deuses eles temiam o Senhor mas adoravam outros deuses temiam o Senhor mas se prostavam adiante de imagem de escultura e tudo isso Deus Deus ele 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 se entristeceu porque Deus não divide sua glória com ninguém amém o povo estava dividido temia Deus mas adoravam outros deuses os deuses das suas culturas nos seus países então havia um povo um povo que não adorava o Senhor os samaritanos começaram a fazer cultos mistos onde eles adoravam a Deus e adoravam outros deuses uma mão para Deus outra mão para os seus deuses ou para satanás então é um povo que acabou sendo sendo rejeitado e se tornando inimigo dos judeus é por isso que havia uma uma diferença uma inimizade entre os judeus e os samaritanos mas agora Jesus abrindo que Jesus veio para ele não veio para para me rogar ele não veio para para destruir mas ele veio para salvar vidas amém amém ele veio para cumprir a lei amém aleluia Jesus Jesus veio para acabar com essa divisão de judeus samaritano agora Jesus ele vai para Jerusalém mas ele disse que é necessário ele passar pela galiléia e samaria havia um propósito amém amém porque Deus trabalha com propósito e quando Jesus entra na aldeia vem esses deleprosos a ele esses deleprosos clamaram que eles deleprosos suplicaram chamaram a atenção de Jesus e deu certo que Jesus quando ouviu o clamor daqueles homens condenados a morte pela doença a Bíblia disse que Jesus disse ide e apresentai-vos ao sacerdote aleluia ide e mostrai-vos ao sacerdote e a Bíblia disse que aconteceu que indo eles foram purificados amém porque aconteceu o milagre irmãos porque eles obedeceram a palavra eles creram na palavra de Jesus eles não duvidaram eles ouviram e foram até o sacerdote e a Bíblia diz que a obediência daqueles deleprosos a obediência daqueles excluídos daqueles condenados a morte gerou o milagre amém amados gerou o milagre porque na ida deles até o sacerdote algo aconteceu algo sobrenatural aconteceu porque aqueles dez neprosos eles foram curados amém foram restaurados porque a Bíblia diz que ao que crer tudo é possível amém se você crer você verá a glória de Deus não importa o tamanho do teu problema não importa o tamanho da tua enfermidade da tua doença tua crise parece que está tudo acabado não tem mais jeito mas Jesus está dizendo para você tem jeito essa doença tem jeito esse problema tem jeito esse casamento ainda tem jeito essa crise que você está vivendo financeiro ainda tem jeito esse problema espiritual que te atormenta ainda tem jeito se os médicos disseram que não tem mais jeito ainda tem jeito se a doença é incurável ele está dizendo ainda tem jeito porque aqueles teres leprosos para ele não tinha mais solução no plano físico para o homem não havia mais solução não havia cura para a doença mas Jesus aonde passava deixava as marcas amém aonde ele passava milagres aconteciam pessoas eram curadas pessoas eram libertas mortos ressuscitavam aleluia eita glória porque Jesus é a solução amém Jesus é a cura é a libertação Jesus é a vitória é a restauração aleluia ele veio para fazer o impossível acontecer agora aqueles homens eles começam a ir até o sacerdote aleluia e eles começam a perceber que algo começa a acontecer dentro dos seus corpos e eles percebem que agora eles já não estão mais leprosos aleluia agora eles estão com a pele limpa a pele estão agora curadas mas a Bíblia diz 10 de abril foram curados aleluia mas um 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 ele volta correndo um ele volta jubilando um ele volta alegre gozijando porque ele percebe que agora ele também além de ser curado a sua vida já não é mais a mesma aleluia porque agora ele foi invadido por dentro por uma alegria inexplicável aleluia e ele vai até o mestre e a palavra diz que ele vai até Jesus dando glória a Deus dando glória ao Senhor aleluia e a primeira atitude daquele homem ao chegar perto do nosso mestre ele se prosta com o rosto ao pôr e começa a agradecer a Jesus e começa a dar glória a Deus e começa a reconhecer o poder do Senhor o Senhor e o do Senhor aleluia e o que é interessante igreja que aquele homem ele é samaritano aquele que era excluído além de leproso era um povo excluído era estrangeiro não era judeu amém porque Jesus não faz a ser de pessoas porque ele veio para um povo ele veio para um povo escolhido mas esse povo escolhido o rejeitou não reconheceu o céu senhorio e a palavra diz portanto a todos que o receberam portanto a todos que o receberam aleluia foi dado o direito foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus aleluia Deus veio para aquele que recebe a sua palavra aquele que crê que ele é o único que ele é o verdadeiro que ele é o senhor de toda a terra amém que ele é o filho de Deus amém porque Deus amou o único de uma tal maneira aleluia que deu seu filho de gente para todo aquele que nele crê não pereça não morra mas tenha a vida eterna aleluia para todo aquele que nele crê querido ele vem para você ele vem para mim ele vem para aquele que crê agora aquele leproso se proje do senhor agradecendo pelo milagre mas o que nos chama atenção amada igreja Jesus disse mais não foram dez que foram curados não foram dez foi a Deus onde estão os nove versículo 17 versículo 18 não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro quantos tem sido curados quantos tem sido libertos quantos tem sido abençoado chegou quebrado chegou arrebentado dentro do senhor Deus fez a obra curou libertou estourou o casamento estourou a saúde estourou as finanças mas não dá glória a Deus mas não agradece ao senhor dez foram curados mas um voltou para agradecer um voltou um reconheceu o filho de Deus amém Jesus disse para ele levanta-te e vai a tua fé te salvou amém aquele homem recebeu dois milagres na sua vida o milagre físico onde ele foi curado na sua lepra e o milagre espiritual porque ele recebeu a salvação amém ele recebeu a cura da alma ele recebeu o direito de morar no céu amém 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 a bíblia diz que aqueles dois ladrões que tiveram com Jesus na cruz a irmã cantou aqui amém mas um reconheceu o filho de Deus amém Senhor quando estiveres no paraíso lembra-te de mim amém Jesus disse hoje mesmo estarás comigo no paraíso amém 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 não basta só ouvir não basta só participar do culto tem que aceitá-lo tem que receber ele no coração tem que deixar ele entrar tem que deixar ele morar tem que deixar ele fazer morada no teu coração amém amém aquele depruso deixou Jesus não entrar no coração dele ele recebeu a cura do corpo e da alma amém amém Jesus quer completar a boa obra nesta noite Glória a Deus Você veio aqui com o propósito De adorá-lo E Jesus vai completar a boa obra Ele vai fazer muito mais Ele vai curar o corpo Mas ele vai curar também o espírito Amém Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus Oh, aleluias Oh, aleluias Oh, aleluias, 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 aleluias Fique seus olhos Comece a falar com o Senhor nesta noite Comece a colocar diante dele Coloque diante dele agora a tua situação Jesus está aqui, amados Glória a Deus Para te restaurar Para te curar Apresente a Ele neste momento O teu problema A tua situação Qual é a tua crise que você está vivendo É uma crise de identidade É uma crise do casamento O teu problema O teu problema é financeiro Ou o teu problema É uma enfermidade Que tem tirado a tua paz Tem tirado o teu sono Ele está aqui Jesus de Nazaré está aqui Aleluia E Ele quer te tocar de forma sobrenatural Oh, papai Oh, papai do céu Eu me canto Aleluia Que os eixos Começam a ministrar Meu pai Em cada vida Aqui, Senhor Que os eixos Começam Pai A ministrar Em cada vida Senhor Deus da glória E aquele que chegou Aqui nesta noite Deus Sedento Quanto bom a ti, Senhor Sedento Para ouvir a tua palavra Deus Enfermos Muitos doentes Meu pai Doentes Meu pai Que Oh, Deus Tem que traga o sofrimento Pai A eles Aos seus entes Queridos Pai Eu quero pedir a ti, Senhor Ele me canta Na barraça Que o anjo do Senhor Que o anjo da cura Que os administradores Ele me canta Na barraça Começam a tocar em vidas Aqui, Senhor Eu quero declarar o milagre Eu quero profetizar o milagre Assim como aqueles Não é próximo Meu Senhor Sim, Deus Clamaram Gritaram Chamaram a tua atenção Senhor E a tua palavra Diz que todos foram curados Olha, Deus Mas um fez a diferença Um fez a diferença Agora, meu Deus Aqueles que estão aqui Para fazer a diferença Aqueles que vieram aqui Para te adorar, Senhor Toca agora, Senhor Toca agora, Deus Toca nessa vida, Senhor Arranca a dor Arranca o mal Arranca a opressão A depressão Arranca a enfermidade Crônica, aguda Restaura o casamento, Deus Restaura o casamento, Senhor Restaura o relacionamento No seio da família, meu Pai O diabo vem para matar Roubar e destruir Mas o Senhor Jesus Vem trazer Vida Evite a mudança Leva a soneca da Ramanaya Leva a soneca da Ramanaya Toca, Jesus Passa a tua mão de poder É Jesus agora Toca, Jesus Toca, Jesus Arrebata Arrebata A anestesia Para curar Nesta noite, Jesus Aqueles que chegaram aqui, Deus Com hérnias Úlceras Tumores Tores da coluna Hérnias de Senhor Que a cirurgia seja feita Nesta noite, Deus Anestesia Pai Agora, Deus E o anjo, meu Pai Começa a fazer a obra Os céus do Senhor Começam a curar A libertar A restaurar Aleluia Em nome de Jesus E faz da obra E faz da obra, Jesus Toca, Deus Neste vaso Senhor Toca, meu Deus Da glória Arrebata E o que a sua vida E o que a sua vida O que a sua vida Ele tem que ser feita Ele tem que ser feita Ele tem que ser feita de Deus, xarabacantarabarrás, receba a mão de Deus te tocar, receba o som do Senhor te envolver agora, desce como fogo Deus, agora, remando contra a basúbia, tocando Jesus, impactando Jesus, receba fogo nos pés, receba fogo nos pés, receba fogo no corpo, fogo santo, que queima pecado, que queima devolta, que queima enfermidade, traz a cura, re, decantarabarrás, aleluia, traz a obra de Jesus, toca Jesus que eu ponho, vai tocando, traz a sensibilidade, arabacantarabanaia, receba em nome de Jesus, para sempre, oh, aleluia, toca Jesus de Nazaré, amanecerá para sempre, toca Jesus, toca meu Pai, pode o mundo inteiro a minha volta, quebra as cadenas da noite, Jesus, faz a obra, Senhor, e do pecado, em nome de Jesus, faz o meu, permanecerá, em nome de Jesus, toca a Deus, com o poder desse vaso Pai, renovando, que a tua mão de poder vinha sobre ela Pai, em nome de Jesus, receba a mão de Deus, receba o som do Espírito Santo, remando agora, remando contra a vassúbia, agora.